Oi, oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar algumas ideias de embalagens criativas para os presentes de Natal. Se você gosta de ideias assim, já deixe seu like para eu saber e compartilhe o vídeo com seus amigos, pois assim você ajuda o meu canal. Então vamos começar. Para fazer a primeira ideia, eu usei essa sacola pequena de papel que eu vou decorar com uma carinha fofa de rena. Eu cortei dois círculos grandes de EVA para fazer o olhinho da rena. Eu também cortei os outros detalhes em EVA. Fiz uma bolinha maior vermelha para o nariz e as duas bolinhas rosas menores para usar como as bochechinhas. E eu também fiz um desenho dos chifrinhos da rena num EVA marrom. E depois que eu cortei, eu fui colando tudo na sacola de papel, como eu mostro no vídeo. E eu também desenhei com uma caneta prateada a boquinha da rena. Na parte de baixo da sacola, eu colei uma fita decorada e depois coloquei um laço com este sininho para finalizar e deixar a rena ainda mais fofinha. E está pronta a primeira sacola de Natal. Bem fofinha para você dar com um presente. Ou também você pode usar para dar com lembrancinhas. Para a próxima ideia, eu usei rolinhos de papel para fazer pequenos pacotinhos de presente. Eu pintei o rolo de papel com tinta branca. Você pode pintar com a cor que preferir. Dobrei as pontas de cada lado como mostro no vídeo. Depois, colei uma fita decorativa ao redor do rolo de papel. Eu usei essas miniaturas de Natal que eu pintei com tinta dourada e prateada para decorar os pacotes de presente. Estas fofurinhas em MDF eu recebi da loja In Love Arts Shop. Clique no card para ver depois os materiais que eu recebi desta loja. Tenho certeza que você vai amar. E então eu colei a mini árvore em um lacinho dourado para finalizar a decoração da embalagem de presente. Esses pacotinhos podem ser usados como lembrancinhas também. Com pequenos presentes, como bijuterias ou chaveiros, por exemplo. E eu fiz este outro modelinho que eu decorei usando uma fita e tinta em relevo. Para mostrar para vocês como fica fofinho e é super fácil de fazer. E o melhor é que você pode reutilizar rolos de papais e gastar bem pouco para fazer este tipo de embalagem bem bonita de Natal. E a próxima ideia de Natal também é uma sacola decorada bem fofinha. Comecei marcando o espaço onde eu irei decorar com uma fita natalina que eu também recebi da loja In Love Arts. Depois eu fiz o desenho de um pinguim. E então eu pintei o corpinho com a tinta acrílica da Acrylex. Também desenhei e pintei um gorrinho vermelho para o pinguim ficar ainda mais fofinho. Comente o que você está achando dessas ideias e deixe seu like se você já está gostando. Deixei a tinta secando e enquanto isso eu fui colando a fita decorativa na parte de baixo da sacola de papel. Depois contornei e fiz os detalhes do pinguim com uma canetinha preta. E eu transformei alguns pedaços de fita em pétalas para criar uma flor decorativa de Natal. Para fazer essa flor é só cortar um pedaço retangular da fita e depois cortar no formato de uma folha, com a base mais larga. E como essa fita é estruturada com um arame, é só você dobrar o arame dessa forma que já irá criar a pétala. E então é só colar as pétalas na sacola. E eu decorei com tinta em relevo o gorrinho do pinguim e também ao redor dele. Colei uma lantejoula dourada para finalizar a florzinha. E olha que legal essa ideia! Você pode desenhar como se fossem as mãozinhas do pinguim dos lados de um papel e escrever no meio um recadinho de Natal para colocar na frente da sacola de presente. Agora é só rechear essa linda sacola com alguns presentes bem legais. E para fazer a última ideia, se você for dar de presente um panetone ou um mini panetone, como é aqui o meu caso, você pode transformar a própria caixa do panetone em uma linda cestinha decorada para presentear. Eu marquei a altura que eu queria para fazer a cestinha e depois cortei duas partes das laterais. A caixinha ficou assim. Eu usei um molde de árvore de Natal para desenhar e depois cortar nas laterais que tinham ficado da caixa. E então eu pintei de branco toda a caixinha por fora e por dentro eu não quis pintar de branco. Mas eu fiz algumas manchinhas com tinta branca e dourada para criar uma textura. E eu utilizei tinta em relevo para pintar a parte de fora da caixinha. Assim como eu mostro no vídeo. E para finalizar e dar acabamento na parte de baixo da cestinha, eu colei essa fita decorativa de Natal. Eu colei alguns lacinhos dourados para decorar a árvore de Natal. Depois colei a ponta da árvore e finalizei com algumas estrelinhas. E assim ficou a cestinha de Natal. Agora é só colocar o panetone e também mais algumas guluseimas, se preferir, para presentear. Eu espero que vocês tenham gostado dessas ideias. Comente aqui embaixo o que você achou e qual ideia de embalagem de Natal você irá fazer também. Curte e compartilhe o vídeo com seus amigos, pois assim você ajuda o meu canal. Se inscreva no canal se for novo por aqui. Me segue nas redes sociais para acompanhar minhas artes. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Se inscreva no canal.